Tem um quadro ali atrás também que a gente vai mostrar daqui a pouco Ô Carlinho, a gente tava se perguntando aqui o que que você trouxe aqui pra gente dentro dessa sacola Eis a questão, eis a questão, abre aí, vamos ver Que que é? Trouxe alguns... Não, pode abrir, abre aí que eu tô meio ocupado Com meu laneto E esse aí é bom, viu mano, qual que é esse aí, milho verde? Novidade Esse aí é bom, viu mano, top Então, eu aprendi com meu pai isso aqui, tá ligado? Caralho, olha os envelopes aqui, ó Então, trouxe alguns trabalhos em serigrafia E aí, trouxe um pra cada, mano Ó, aí sim, hein mano E pra os inscritos também Olha o que, olha a capa do barulho, mano Se liga, galera Se liga, galera, olha esses trampos Tá pegando aí Essa aqui, essa aqui Olha isso, galera Olha isso aqui, galera Olha isso aqui, que lindo, mano Explica pra galera, Carlinho, qual que é o processo de criação dessa arte, mano Então, esses trabalhos Eles são o que eu veiculo No meu projeto intitulado Virado na Breca Projeto é tão foda, viu? Que é um projeto poético-visual Na verdade, esses trabalhos, eu entendo eles Os que eu trouxe hoje em dia O que eu trouxe aí Eles fazem parte Desse... Do acervo? Isso, exatamente Mas Eles não são tão... um recorte tão... Como que eu posso falar isso? É... Porque, tipo assim, a Virado na Breca Ela surge da minha relação com a poesia do Manuel de Barros Então, é um poeta moderno Isso aqui é de Goiânia, mano? Goiânia Caralho, olha isso aqui É uma fotografia? É uma fotografia São todos feitos a partir de fotografia E são serigrafias Sobre papel O conceito do Virado, mano Que você falou, do Manuel Então, o Virado na Breca É um projeto poético-visual Onde eu tento transpor para as imagens A minha relação com a poesia do Manuel de Barros Que é um poeta moderno, tá ligado? E aí, cara Eu venho traçando essa relação com a infância E aí o skate, ele tá presente Também uso bastante do sarcasmo Atiração de onda também Para construir as paradas, tá ligado? Tem a bag aí também, né? Que é um... Ecológico, né, mano? É um anti-souvenir, tá ligado? Mostra aí a bag aí Olha esse... Todos os envelopes têm uma arte Vou mostrar na câmera dele aqui Olha a bag, galera Ecológica Vou jogar pra dele Esse ano eu não morro Esse ano eu não morro 2020 Esse ano eu não morro 2020 Esse ano foi difícil, viu? Tu tá doido? Foi, mano Ano difícil Tá registrado, né, mano? Tá registrado Nunca imaginei que ia passar uma parada dessa Mas tamo aí, velho Vivão Pô, graças a Deus É... Maior... Valeu demais, mano Valeu demais Satisfação, cara E aí quis trazer também imagens Que tem uma relação com o skate Tem umas relações aí com a cidade Que vocês vão gostar Não, mano, já gostei, mano Você tá doido Eu já admirava, mano Não é à toa Pra você ver Eu já tenho a peita já das antenas O Carlinho me deu Me jogou na mão, mano E eu uso pra caralho Tipo, na real não uso pra caralho, né, mano? Porque eu tenho dó de estragar ela, saca? Então eu uso ela só nas ocasiões específicas Preservado Tô preservando, mano Essa aí é o modelo happiness, né? Essa aqui é o modelo happiness, mano É o tie-dye, esse estilo ali Que os caras falam Ah, tô na moda, moleque Modelo tribal Tô na moda, meu mano Se liga Então, tamo aí E aí a gente vem fazendo aí Umas capangas Trabalho em papel Camisetinha, pá É um projeto Além do meu trabalho Trabalho em arte contemporânea, né? Então Tem vários parceiros aí Que fazem Que conhecem mais esse meu lado aí E tem outros que trabalham Que conhecem Minha pesquisa em arte contemporânea Entendi Mas eu transito aí, mano Isso aí é pra Entendi É mais como se fosse um hobby, né, mano? Pra você, assim Tipo Total Flexibilidade artística É, mano Total Existe de entender como Uma outra vertente da expressão E também Que pode veicular isso De uma forma comercial também Com certeza, mano E que trampo foda, galera E se a galera quiser acessar Como é que faz? Hã? Sobre o quadro ali Tá focado nele? Olha o quadro aqui também atrás, galera O quadro aqui também atrás Foi o Carlinho que desenvolveu Felipe Ricardo Vasconcelos Tá aí, hein? Pô, satisfação aí, Felipe É nóis Qual que é a história, mano, desse quadro? Então Esse quadro Ele dá O Dudu, né? Tá sendo representado ali É um moleque que cria lá do Itatiaia Tentado Tentado Tentado, exatamente O projeto Virado na Breca Ele fala bastante sobre Essas crianças Capetados Moleque atentado É A peraltagem, tá ligado? É Aquelas crianças que são Que gostam de subir em árvore Gostam de fazer peripécias, tá ligado? É igual nós Foi, né, mano? Exatamente Foi e sou Virado na breca, né? Virado na breca Exatamente E eu tenho uma alma de criança, tá ligado? Eu tenho 26 anos Mas, assim Me vejo, assim, como uma criança Eu acho que todos nós temos, viu, Carninho? Que felicidade, né? Eu acho que todos nós temos esse momento Esse momento nostálgico de ser criança de novo Sorte a nossa Que ainda esse espírito permanece, tá ligado? Com certeza, mano Esses dias eu fiquei mó felizão, mano Que eu consegui, tipo, ter um Play 2 Que na época era difícil demais Pra não ter um Play 2 novo Mano, quando eu tive Eu quis zerar todos os jogos Saca, da época Porque eu não consegui zerar, mano Tá ligado? Pode crer Isso aí, mano É a explicação mais, tipo, básica Sobre essa parada de ser criança Eu acho massa isso, mano A gente tem que evoluir A gente tem que se tornar adulto, infelizmente, saca? Porque perder aí toda aquela inocência da criança Mas essa parte aí é muito da hora, mano Você poder ter esses momentos, saca? E não é errado, mano E nem feito, tá ligado? O brabo tem esses momentos toda hora comigo aqui Até demais, né, mano? Ih, é demais É demais Obrigado.